E fala galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vou tá trazendo um vídeo com vocês Se liga que não, não vai dar deslike não Se liga que eu tenho a fúria de um dragão Então galera, eu vou tá trazendo um vídeo bem rápido Estão vendo que... Olha o que eu fiz, eu fiz minha área personalizada Você também pode fazer a sua, né? Vou fazer o seu perfil do Facebook, do Instagram Como que eu fiz, né? Deixa eu pegar essa daqui, ó Já tá salva Vou... Editar, né? Bibliotecas, imagens... Eu tenho algumas imagens aqui Vou clicar com o botão direito, editor Essa imagem preta faz Pode fazer um banner pela imagem do seu canal Então eu vou lá Primeiro passo Você pode clicar aqui nesse T Com a sua fonte Vou desaplicar Se tiver uma fonte legal Eu tenho uma fonte legal Só que tá por aqui, ó Cadê? Cadê essa fonte? Cadê essa fonte? Não tô achando Não tô achando Aqui, essa fonte aqui, ó Double Friature Essa fonte aqui, ó Tem que ficar de ser da hora Põe uma cor da hora Então primeiro Você pode ir pro gigante Alete Você pode selecionar aqui Se eu pôr seus Sem Aí eu vou pôr aqui, ó Pode ser pro Facebook Se for pro Facebook Você pode pôr o que você quiser Facebook Não ficou muito grande Vou diminuir Vou pôr 30 Facebook Aí você pôr Pode pôr um pouquinho em cima, né? Você pesquisa assim, ó ICO 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 Do Facebook Você pesquisa no Google ICO Do Facebook Você copia a imagem Você clica aqui Copiar Você vai No seu Facebook Você clica nesse quadrado aqui Você pode clicar, né? Aí vai abrir tipo Que fosse uma bolinha Alguma coisa Pode pôr Até aqui E pôr até aqui Eu vou clicar nesse mauzinho aqui Esse mauzinho você pode mexer em tudo Clicando nesse mauzinho Então Então Eu recomendo o editor O editor O editor Poto Escape Fotoscape Que assim Você clica nessa fotinha E clica aqui Que é a imagem que você copiou, né? Não vou pôr tão grande aqui não Aqui é Propriedades Não Eu não recomendo Você pega Esse código Sem Facebook Você pode excluir já Peguem esse daqui Não pega aquele lá que fica gigante Oh, bosta Isso tá gigante Redimensionar Eu já pus 50% Aí você pode pôr aqui Pode pôr Aí pronto Aí É quase o gosto daqui Que eu já fiz Aí o que que Assim Você pode pôr o fundo Não lembro como que foi O fundo Acho que você tem que Puxar esse daqui Você tem que puxar E vir até aqui Pronto Tem que cortar Você cortou Eu fiz errado Aqui ó Selecionar Você voltar Se eu não me engano É Ctrl Z Ctrl Z Aí pronto Eu Ctrl Z Que volta Se apertou No Ctrl Z Você pode voltar Eu Fiz assim Pra mostrar Como que ficou Meu perfil No Facebook Ó Ctrl Z Ctrl Z Ih Fodeu Tela Que agora Vou Fazer um editor Mais da hora Tá Inteiro Editor Eu tô gravando Mãe Então galera Vocês clicam aqui Né Só vocês Porem Então galera Vocês Põe um Aqui Né Aí É pra ter O quadrado A mesma coisa Que eu fiz Né Já copiei Essa imagem Você Pode pular Aqui Talculado Eu pusei 50% Aí você Já pude Pôr Vou repetir Fazendo a mesma Coisa Mais um Por mais Aí você Pode pôr Um avatar Então Você Pesquisam Aqui Avatar De Qual que é Um desenho Avatar De Tipo Assim É Minicraft Fit Você Também Pode Você Também Pode Então Galera Então Galera Eu Voltei Aí Você Pesquisou Na Votelha De Minecraft Vai Aparecer Se Vocês Virem Na Imagem E Você Pode Pesquisar Né Onde Que Vai Por Aí Aqui 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 Você Copiou Seu Avatar Vou deixar Mais Não 150% Aqui, 150% já é bom, pode pôr, você pode pôr o skin do manicure, pra você personalizar né? E se você quiser pôr o skin enquanto... Então galera, eu vou ter, se você pesquisar brine, se você pesquisar a skin do Herobrine, aqui, eu vou copiar, copiar, se você clicar aqui, ah não, mano, se eu clicar cortar, vou ter que clicar nesse modzinho aí, aqui, clicar, ixi, se pôr o skin do Herobrine, aqui, copiar o link, e se você pôr aqui, né? Copiar a imagem, né? Copiar a imagem, e você pôr no aqui, ó. Você pode pôr o Herobrine contra ele, pronto, pôr o nome do seu Facebook, né? E você clicar no seu perfil, só clicar copiar, e você pode clicar nesse T, e clicar CTRL V, clicar no maisinho, você pode pôr, aí pronto, você pode pôr mais pra cima, e pronto. Daqui a vez pra cima não fica legal. Aí pronto, você tá criado, a única coisa é só você salvar. Eu não vou salvar porque eu já tenho um banner feito, vou atualizar meu perfil, deixa eu pôr aqui, ó. O perfil do Facebook, se você abrir e clicar aqui, ó, copiar. Vai tá carregando. Vai selecionar. Cortar e salvar. Não cancelar. Não cancelar. Aqui eu vou pôr que eu não peço direito. Eu acho. Pronto, e menos tudo assim que vai, é que legal. Só você pôr menos tudo, e vai salvar sua foto, e vai salvar tudo. Foi isso pra vocês terem gostado do vídeo, deixa um like e fui, tchau. Tchau, tchau. Tchau.